Hoje eu trago uma oração poderosa que você deve usar apenas e unicamente se você tiver certeza de que quer a pessoa de volta, porque ela vai voltar. É uma oração de reconciliação que deve ser feita com plena convicção e com o desejo de realmente querer essa pessoa em sua vida novamente. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Feche seus olhos, pense na pessoa amada e respire profundamente. Relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente e vamos começar. Ó Divino, fonte de toda misericórdia e compaixão, eu clamo a Ti nesse momento. Peço que ilumines meu caminho e o caminho da pessoa para que possamos nos entender e nos acertar. Peço sabedoria para que ambos consigam acolher as falhas e reconhecer as virtudes um do outro com clareza e amor. Que a luz da compreensão brilhe entre nós, dissipando toda mágoa e ressentimento que possa ter se alojado em nossos corações. Que tudo se limpe e se transmute em pura luz. Derrame, Senhor, Tua sabedoria sobre nós para que possamos dialogar com sinceridade e abertura, sem medos ou barreiras. Que a humildade nos permita reconhecer nossos erros e a coragem nos inspire a pedir perdão e a perdoar. Reacende em nossos corações o amor que um dia nos uniu e nos permita ver além das imperfeições. Peço também que nos proteja e nos guie nessa jornada de reconciliação. Que não sejamos tentados pelo orgulho ou pela ira, mas que sejamos movidos pela vontade sincera de restaurar a paz e a harmonia. Concede-nos a paciência para entender o tempo e o processo de cada um e a persistência para não desistir diante dos primeiros obstáculos. Que esta oração me ligue a pessoa com fios de amor e respeito mútuo e que nossa história possa ser renovada sob novas promessas e novos entendimentos. Forças do Universo, eu peço que nesse momento envie teus guias espirituais, teus anjos misericordiosos, para que meu grande amor volte para os meus braços. O nosso relacionamento é maravilhoso e por isso eu agradeço por já ter ouvido todas as minhas preces. Eu agradeço por todos os momentos mágicos que passamos juntos. Eu sei que a nossa união é da sua vontade, ó Divino e Poderoso Universo. Eu sei que eu e ele podemos crescer juntos e que os problemas são pequenos, perto do nosso amor. Por isso eu declaro agora que não existem contratempos ou momentos ruins que possam apagar todo esse amor cultivado com tanta dedicação. Universo, que a luz brilhe e ilumine os nossos caminhos e que todas as barreiras entre mim e o meu amor sejam passadas e superadas, como sempre foi. Eu sei que às vezes cometemos muitos erros e meu coração está aberto para perdoar todos os erros. Meu coração está pedindo que o amor permaneça entre nós. Poderoso Universo, por favor me ensine a vencer todas as barreiras que possam surgir em nosso relacionamento. Por favor, Universo, ouça as minhas preces, os meus comandos e as minhas orações. Que a poderosa energia do bem interceda agora, nesse instante, e que o nosso amor seja sempre mais forte que qualquer obstáculo que possa surgir. Eu sei que esse amor faz parte de um plano maior, já desenhado e arquitetado por Deus. E eu também sei que todas as dificuldades nos fortalecem e que todas as barreiras são apenas ensinamentos que nós precisamos superar. E por isso eu declaro que eu e o meu amor somos espíritos vencedores e que o amor vai vencer. Eu clamo, Universo, que nos ajude a aprender com essas dificuldades, sem jamais deixar apagar a chama maravilhosa do nosso amor. Que o meu grande amor perceba a importância da nossa relação e que esteja sempre ao meu lado, assim como eu estaria ao lado dele para o que der e vier. Que ele possa estar agora e sempre aqui nos meus braços. Universo, com fé e esperança, eu deposito em tuas mãos o nosso futuro, confiando que tudo que for verdadeiramente bom para ambos possa se realizar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E está feito. Pode ir voltando agora e pode abrir os seus olhos. Faça essa oração por 21 dias seguidos e tenha certeza de que o seu grande amor vai bater na sua porta. Vai te procurar para conversar e as coisas vão tomar rumos favoráveis para o desenvolvimento desse relacionamento. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você sente que existe uma força maior esperando para se conectar com você, se você desejar aprofundar essa ligação e realmente transformar sua vida, eu te convido a fazer parte desse treinamento. O Mestres do Universo é mais do que um curso de lei da atração. Nesse treinamento, você não só vai aprender a manifestar o amor em sua vida, mas também vai aprender a viver cada dia com uma vibração tão alta que o universo não vai ter outra escolha a não ser responder com o mesmo tipo de energia positiva. Esse é o momento de abrir seu coração e permitir que toda a negatividade seja substituída por um sentimento tão puro e tão poderoso que vai transformar tudo ao seu redor. O Mestres do Universo é o guia que vai te mostrar como viver nesse estado de graça. Não permita que o medo te impeça de viver a vida plena que você merece. Faça parte dessa jornada de transformação e descubra como atrair, não apenas a pessoa que você ama, mas também a alegria, a prosperidade e a paz que você sempre desejou e que você merece viver. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias, porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!